Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom galera, continuando o nosso raid aqui né tropa Início do servidor galera, como eu sempre falo pra vocês A melhor coisa que você faz é sair raidando Então eu preciso upar minha base né platinose Só que eu vou upar minha base, não é farmando né tropa É upando a base com o luxo dos platinose né galera Então os platinose vai farmando porque eles são escravos do alfa né bem Eles farmam, eu vou lá na base deles, pego tudo e upa minha base né bem Como eu sempre falo pra vocês galera, eu dou prioridade pra raid É, no início do servidor galera, geralmente com a base que ficam em frente de sala de cartão tá Por que galera, porque você pega luxo de cartão né tropa Porque no início do servidor pra quem joga só, não compensa você ficar fazendo cartão no início galera Não compensa mais você sair pra raidar né Então no raid galera, você sempre consegue o luxo da pessoa que fez o cartão Então é como se você jogasse em clã né tropa Só que na verdade você tá jogando com a cabeça né bem, você tá usando a cabeça platin Olha esse platin aqui mesmo, ele não usou a cabeça galera Não sei se vocês conseguem ver ali galera, ó Tem um teto ali de, onde ele fez teto duplo Olha lá, tá de pedra, tá vendo? Se eu raidar aquele teto, vai cair a porta que tá de ferro Então pra gente vai tomar o favor, vem platino Explodiu Não coloquei tudo, coloquei 4 só Olha lá, deu dano, beleza Coloquei 4 só pra ver se dava dano tropa Escondi minhas bombas ali galera, por que? Porque tem a base gigantesca aqui do lado né tropa A base de clã né, então Eu trouxe só 10 bombas galera Pra poder não arriscar tá Porque vai que eu tô raidando aqui Que os cara vem da counter raid né galera Eu acabo perdendo todo meu luxo né Então aqui se eles me matarem eu vou perder 10 bombas Olha só Agora eu vou ali e busco as outras bombas ó Tem a outra base ali que eu falei ó Pronto, agora eu termino o nosso raidzinho né bem Lá vamos Pronto, era uma vez o gabinete do platinowski Base mal feita, tá vendo? O platin não pensa de fazer a base Tem uma base galera, um modelo de base desse jeito aqui Que ela é muito boa tá galera Uma base redonda É bunker né, que o gabinete também fica junto com a bunker aqui tá tropa Eu vou fazer um modelo de base desse aí e depois eu trago pra vocês em um vídeo tá bom? E pra você que não é inscrito platinowski já se inscreve no canal E não esquece, deixa o seu like Porque se você não deixar o like já sabe né bem O hack vai entrar na sua base e fazer uma visitinha pra você E você vai acordar na praia Pratina, farmou tudo à toa platinowski Então deixa o like bem Porque se o alvo fazer macumba você vai acordar na praia Caraca, agora eu falei tão rápido que nem eu entendi o que eu falei aqui tropa Mas enfim Só deixa o like aí bem Opa, tem bastante pedra galera ó Já dá pra upar um muro né Apesar de ser um servidorzinho bom de farmar galera Mas não muda o fato que eu ia ter que farmar pedra né galera Pra poder upar o muro Agora não vou precisar upar mais Quer dizer, não vou precisar farmar mais a pedra né Falar e tomar raid pelo gabinete galera Tomei o famoso raid pelo gabinete tropa Oh hack e a iada véi sem vergonha viu Mas fazer o que né tropa Só inicio outro servidor Eu nem fico reclamando galera Eu só vou lá, denuncio Pego o ID e mando lá pro e-mail da empresa E sai do servidor e já começou tropa Nem fico reclamando lá na rodada de guerra mesmo Nem fala nada, só pega e sai Não adianta ficar reclamando, não vai mudar nada tropa O negócio é cada um fazer a sua parte tropa Entrou no servidor já corre lá e já denuncia Na hora que vier um hack no servidor Passaram o ID lá ó Já pega o ID e denuncia Não fica esperando Na vez você vai esperar Ah não, eu vou esperar morrer pro hack O hack vai lá e raid a sua base né E teve um do hackler Esse que me raidou no servidor FURIA Ele tomou ban em 40 minutos tropa Simplesmente peguei o ID dele Mandei lá no e-mail da empresa Deu 40 minutos tropa O cara, o hack tomou ban Era um hack russo Então é o jeito mais fácil Você banir esse platinose Que aí ó Tomou o hack pelo gabinete Vai lá e denuncia rapidinho Não custa nada Então ir pra esse aqui Essa base toda bugada aqui galera Ó, o cara fez tudo mal feito Isso aqui ó Tem que quebrar todos os pés Pra você colocar ó Aí ele tá tomando um raid online Aí o cara tem que destruir Construir de volta a base Como é que constrói? Ele tem que quebrar a própria base Pra poder construir Base muito mal feita pra Tinovski Eu vou fazer um modelo de base Esse daqui galera Trago pra vocês aí Vai ser um modelinho de base Bem legal tá Às vezes até modelo quadrado Sem ser essa base redonda Essa base redonda Dá muito bug de parede galera Se você tiver tomando raid online É bem difícil você construir de volta Eu vou lá levar susto Tem um morro aqui ó Faço uma rampa ali rapidinho Vou lá pra base Leve susto Depois eu volto buscar Tem que trepturar umas coisas aqui também E aproveito depois E passa o bomba shield E já olha a outra base ali também Vê se dá pra raidar né Vai ter uma base grande Mas dá pra raidar né Pra gente falar Se tá aí Já toma o famoso também Ali ó Faz a rampa aqui galera Bem no topo desse aqui ó Você vai do outro lado do mapa galera Se você quiser Você vai até lá na militar Vai ter os caras trocando Tiro ali no navio Vai ter uma trocação insana ali galera Meu pai amado Acelera bem Ô caramba Eu fui olhar o repórter bem normal Nossa E tem gente no repórter Acelera 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 muito Acelera Tem cara no repórter Meu duro Você já tomou 95 de vida Meu pai amado A bancada fica pro lado de fora Enquanto isso Vai abre a portinha Aí galera As fordinhas que eu falei pra vocês ó Seis fordinhas pequenas Não precisa mais do que isso Troca Não precisa mesmo Literalmente Você nunca vai usar mais que isso daí É pra quem joga solo Troca Você tem que fazer tudo sozinho Você tem que fazer tudo sozinho Você tem que colocar as fordinhas Pra queimar sozinho Você tem que farmar cartão sozinho Você tem que raidar sozinho Então não adianta você colocar Aqueles 50 fordinhas ali Ou então colocar 5 fordinhas grandes 3, 4 fordinhas grandes Você não vai conseguir manter elas funcionando E aqui as 6 fordinhas pequenas Eu consigo manter elas 24 horas funcionando Troca Sem desligar E com isso consigo a vez mais luz Do que um clank Um clank que joga aí Que não é focado né Então eu consigo mais luz Que eles trocam Ah não tá de ferro por dentro Alguém já tentou raidar aqui Por jeito também né Até trouxe uns bastãozinhos aqui Pra ver se eu ia raidar Essas partes de madeira Mas nem vai compensar não Vou prestar uma parte aberta ali ó Ah já raidaram aqui galera Já colocaram bomba aqui ó Tá de estilo Caramba Mas será que tem luz? Tropa se tiver luz Eu raid essa parede de estilo aqui A parede não é uma porta né Ah não sei não Acho que não vai compensar não Tá início do servidor É muito difícil o cara ter alguma coisa Que compensa galera Vou gastar uns 400 bomba óleo aqui Não deixa aqui Não vai compensar não Vai dar quase 50k de pobre Ou mais de 50k de pobre Pra raidar uma parede de estilo Mas eu raid meu pessoal Já raidei duas vezes Mas eu raid a primeira vez Porque o cara era hacker E aí a segunda vez Foi porque o cara fez muro na minha base Tome 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 Morre Bom já subi level Opa seringa Boa Já vou chegar na base Pra prender também Já tem peças Ó vai vir uma dinamite galera Dinamite Dinamite É dinamite mesmo Bomba óleo É mas se fosse Um servidor um pouquinho mais Tivesse mais avançado Teria vindo uma bomba óleo Quer dizer uma dinamite né Vou pegar bastante estilo aqui galera Só não vou triturar Só não vou triturar a chapa né Que eu vou fazer carro O problema do carro É no outro mapa lá né galera O carro é no outro mapa Ó tem um cara aqui galera Vou esconder meu loot aqui rapidinho Ah o cara aqui ó Tome 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 Oxi Tá atirando mas não tá A bala não tá saindo no revólver galera Será que tá bugado? Deixa eu tirar da mão Oxi atira caramba Vamos ver agora Ah tá bugado Ah tá bugado Não é bug miserento Aí ó O cara quase que me mata de facão galera Meu Deus do céu Tomou 70 Morre logo pra cima Meu Deus do céu galera Meu loot eu escondi aqui no chão galera Ele não pode chegar ali perto Sai daí Meu loot tá ali Meu Deus Achou meu loot Agora tem que matar Eu escondi meu loot aqui pra casa Ele me matasse galera Não pegasse meu loot Sai daqui filha da mãe Derruba meu loot Sai Sai Latinha desgraçado Volta aqui Volta aqui seu sequela Aqui eu sou uma loira sem vergonha Tome Morreu com a bosta Tira esse peito alfa bem Devolve meu loot Vai devolve Devolve Ainda bem que ele não tem reviver Se ele tivesse teria usado galera Que eu dropei o loot tudo no chão ali Pra caso ele me matasse E eu fui lá e chamei a atenção dele galera Mas não era pra ele ter ido pra aquele lado ali ó E foi justo pro lado onde eu tinha escondido meu loot Ah pra tinha safado E ele não ia achar meu loot galera Se ele não tivesse vindo Trocar PRP com ele ali ó Ele não teria achado meu loot Aí eu deixava ele me matar Depois eu voltava que só pegava meu loot Tem a cama ali Agora é só uipar a base aqui galera Já peguei o loot que tava aqui Triturei o resto Luxinho importante Relevei tudo pra baixo Ah mais um revolvinho Dá pra triturar também Dá pra pegar o fone galera Tem uipado Diz que não galera Tchau obrigado Deixa isso daí aí Latinha Já tomou o favor 2,99 Tem uma outra base também pra raidar Vou ali rapidinho A base tá pronta Falta fazer o muro Só quando eu voltar Vou fazer o muro E aí eu já vou Upar também pra pedra Lembrando galera Que esse daqui é um servidor Euromix Não é um servidor BR Esse aqui é um servidor Euromix O servidor ele não conta dano O servidor gringo Ele não é Tão bugado Igual os outros servidores Tipo Cia Mix CPC É KR Mix Ou servidores aí Que literalmente Não conta dano nenhum Né galera Esse Euromix Ainda dá pra jogar galera Tem o bug também De não contar dano Você atira no cara E não mostra o dano Você não consegue tirar dano Da vida do cara Só que não é todos os danos Que acontece isso Tá tropa A vez Por exemplo Ó a banda A vez você tá com a SMG Com 30 munições Você dá os 30 tiros É 2 ou 3 tiros Que não vai contar dano Tá tropa Lembrando O servidor Euromix Tá Pritinovski E ele não larga tanto Tá galera Ele larga do mesmo jeito Que o servidor BR Só a questão De contar dano Que a vez De 30 tiros 2 ou 3 não conta Beleza Deixa eu tampar Tampar logo isso daqui Estou falando tudo Enrolado É trampar Pritino E eu nem tomei Aguinha amarela Não é final de semana ainda E pior que final de semana Nem vou beber Né galera Final de semana que vem É final de semana que vem Não Quarta-feira que vem Já vou estar viajando Né tropa Ah é falando isso galera Por isso que eu não to fazendo Live pra vocês lá Eu to focado aqui no last Agora pra gravar os vídeos De reserva pra vocês Porque eu vou ficar Mais de uma semana fora E eu não vou poder jogar Não vou nem poder entrar no jogo Não vou nem levar Celular pra jogar Esse tipo de coisa Então eu vou Deixar esse vídeo de reserva Me postando pra vocês Eu vou guardar esse loot aqui Tem outro vizinho aqui Que eu vou lhe dar uma perturbada nele Tem soborobomba aqui Eu vou lhe na base dele rapidinho Tava de madeira Ele já upou pra ferro Mas mesmo assim Eu vou lá perturbar ele Tô com uma 12 Vem aqui Vou trazer 10 munição Aqui ó 10 bomba Olha né 10 munição não Olha tá online Tá lagando pra caramba Eu troco Meu Deus do céu Beleza Ah vamos Cuidado aqui Esproca Nossa quase comor na bomba Apavorou Ah buguei Ah não Desbuga 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 Não consigo sair Filho da mãe Ah vai tomar banho Esse jogo é muito bugado Meu Deus do céu É por isso que eu não reclamo de hack Tá vendo Olha o palo Que ativa Ele vai tudo Trabalho O do céu já levei né Ficou só um pouco de Descobre Eu tirei também Não é então é isso Tá o vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal E deixa o like Não se esqueça galera Amanhã tem mais vídeo Na parte da manhã Então já se inscreve no canal E deixa o seu like Comenta no vídeo Qual é o maior pedido do mundo De responder Todo mundo Beleza Então esse vídeo vai ficando por aqui Valeu E fui Deixa o like